É tiozão, o bagulho é uma bomba meu parceiro, tamo aí hoje de Ferrari FXK no bagulho, peguei emprestada do humano aí pra sempre, tá ligado? Cês já sabem né, isso daqui é produto de roubo aí, produto de assalto, entendeu? Roubei essa Ferrari aqui que o bagulho é muito louco comigo meu parça E se você não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo, se inscreva, ativa o sininho, são 4 vídeos todos os dias do bagulho Agora mano, eu vou fazer o seguinte, eu vou colar lá no festival, tá ligado? Tá rolando umas corridas de rua lá no bagulho Vou colar lá pra fazer umas corridas lá, pra deixar os manas no chinelo e mostrar pras gatinhas a minha Ferrari, tá ligado? Vamos explodir o like, meta de 5 mil likes nesse vídeo hein, conto com vocês hein mano, vamos que vamos Se liga na potência da ferra, ó, 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 nossa maluco, olha Olha isso, nossa parceiro, o bagulho é top, eu vou ir mais de boa, mais tranquilo Sempre tem polícia aqui né, olha que top esse lugar parça Só curtindo o rolezão, ó Só de boa parça, só da tranquilidade Vamos ver se tem umas gatinhas aí no bagulho Mano, antes de eu dar rolê aqui, deixa eu ligar o rádio aqui parça Deixa eu parar aqui, deixa eu ligar o rádio aqui meu, senão vai acabar dando BO Pronto Quando a gente tiver a polícia aqui nas redondezas eu já vou saber Vamos que vamos Ô pessoal, vão revistando o documento desses caras aí Ih, onde será que esses mano tá aí? A gente tiver tudo revistado aqui, aí eu libero esses caras aqui É, tinha uma que a gente fez caçar, sabe, que o Raí, chamado Raí, robô, a gente tá procurando ela né Sim, sim, mas aí, vou liberar esses caras aqui agora Alguém tá de ferrar Vou liberar esses caras aí Eu vou passar na Blitz pra não dar BO, né? Será que os caras vão querer que eu paro? É uma F E aí? Parado aí Já tô parado já, meu, não tô andando E aí, tranquilo? Tranquilo Como é que tá? Tá suavão, tranquilão? Tá Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo aí E aí, o que vocês estão querendo? Eu passar o documento? Mas por que, cara? Eu tô aqui, ó, tá vendo meu carro? Todo adesivado aqui Eu tô participando do evento, acabei de sair agora aí, mano Sim, mas a gente recebeu uma notificação de um roubo Um roubo? É, um roubo Fala mais alto, rapaz, eu tô ouvindo sua voz O que você falou? Notificação do quê? De um roubo Ah, entendi Tirou a piroca da boca pra falar, né? Beleza Ah, e roubaram o quê? Que carro que roubaram, mano? Uma Ferrari FXXK roubaram Ah, não é essa daqui não, cara Essa daqui é do evento Tá registrada no evento ali Pode perguntar ali, meu Beleza? Mas então, amigo Passa só o documento Só pra gente comprovar e deixar você passar Ué, eu pensei que eu já podia ir Eu não posso ir, né, não? Não, é só mostrar o documento E você vai estar liberado É rapidinho Não, que documento que, maluco? O bagulho aqui é uma bomba, parceiro Ih, pessoal, é ele Corre, pessoal, que é ele Você acha que ladrão Passa o documento, meu? O cara tá muito louco, velho Bora, pessoal, bora, bora, bora É ele mesmo Temos que pegar ele É o cara que roubou a FXX Cê é louco? Os caras ainda tão metendo bala aqui, Dilsão Nossa, parceiro O cara tá metendo bala aqui, mano Bora, pessoal, bora, pessoal Vou por fora, vou por fora Mano Vou acelerar, hein Tô acelerando quente, hein Se aproxima aí, pessoal Que ele tá pegando distância O carro dele é muito rápido Bora lá Verdade, nunca vi um... É Aí, ó, tô me aproximando Tô me aproximando Ó, ó, o zomei, ó, o zomei, ó, o zomei Opa Opa Bora, bora, bora Cadê vocês dois, pessoal? Vou tentar ver esse cara Toma, é que meu carro tá lá, meu carro tá lá Bora lá Tá na cola dele, hein Ah, não, meu Bati nele Boa, boa, boa Dá licença Ô, parceiro, vão quebrar meu carro, meu Vou ter que pagar pro dono do evento Bora lá, pessoal, bora lá O importante é recuperar o carro, hein Enterro ou não Enterro ou não Nossa, os caras não deixaram sair fora, meu Bora lá, pessoal Meu Deus, cara Deixa eu sair fora, mano Ih, ó, o cara tá vazando Tá vazando Vai, vai, vai É, 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 rodei, rodei, rodei Acho que os caras estragaram minha suspensão, cara Nossa, cagaram com meu carro, meu Cagaram com meu carro, meu Bora lá, agora ele tá fugindo Vai, vai Foi quase, foi quase Mas bora lá Se der, tire nos pneus O carro não tá andando mais legal, não, hein O carro não tá andando direito mais, não, hein, meu Caramba, ele pegou distância, bora lá Nossa, mano Ai meu Deus Ele tá reduzindo, ele tá reduzindo Ó, cheguei perto, cheguei perto O carro tá todo zoado, olha, todo quebrado meu carro, meu Atalho, atalho Tô na cola, tô na cola Juntem aí, pessoal, juntem aí, juntem aí O polícia tá na cola, hein Eu tô indo, que meu carro não é muito rápido, não O cara tá metendo bala aqui em mim, meu Nossa senhora Mano O cara tá metendo bala aí, fazendo som de bala com a boca Né Bora, bora, bora Vou outro Meu Deus do céu Eu sei que tem gente que tá vendo Caramba Mas pode ir travando ele Ele tá na rotatória Mano Supermato, pegam ele, peguem ele, peguem ele, peguem ele Atira no pneu, atira no pneu Tô sem bala, tô sem bala, bora lá Vai atirar no pneu, vai atirar no pneu não, parceiro Ih, tá dando volta aqui, ó Os caras não me pegam, ó Vamos ver até quando eles vão deixar eu ficar fazendo a volta aqui, ó Vamos ver Vem pela frente Olé 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 Bora, pessoal Olé Olé Vamos ver até quando, galera Deixa ele passar a perna na gente, não Olé 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 Olé, é isso Essa daí, vai, vai Deu ruim, deu ruim, aqui, aqui, achei, achei, achei Deu ruim Bora, pessoal, não para não, não para não, para não Agora Bora atrás dele, bora atrás dele Na resta, mas pega Cerrou Quero ver pegar nós Quero ver pegar eu aqui no bagulho, maluco Eu sou muito louco Vai ser complicado, pessoal, bora Tá de ferrata, bora, vai, vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai Ferrari, vai Ferrari, vai Ferrari Vai Ferrari Vai Ferrari Não, 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 não Nossa, quase que eu bati agora Bora, pessoal, ele tá tomando distância Foi eu que bati, né Olha como que tá meu carro Olha como que tá meu carro todo zoado, meu Olha como que tá meu carro todo zoado, meu E agora, o que que eu vou fazer, cara Ninguém se interessa Nossa, mano Bora, 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 bora Sai, 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 sai Vai, Ferrari Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, acelera Vai, Ferrarinha, vai Meu Deus Meu Deus Nossa, nossa Vou descer aqueles campos de golfe aqui Cadê ele, pessoal? Não tô vendo ele Ai, meu Deus Para de rodar, Ferrari Ela só roda, meu Essa Ferrari tá com uma gira, mano Não para de girar Bora Vai, vai, vai Quero bem me pegar agora, maluco Não me pega não, parceiro Não podemos deixar ele fugir Vai comendo poeira aí, polícia Aqui nós é matador de polícia, maluco Aqui é assassino, assaltante, ladrão de banca e dono de miqueira O bagulho é louco Mano, cadê minha equipe? Cadê minha equipe? Assassino, assaltante, traficante, ladrão de banca e dono de miqueira Quero bem me pegar Não me pega não, parceiro Meu Deus, e agora? O que eu faço? Como que eu vou sair daqui, meu? Não, sai, 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 sai Não, sai, 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 sai Olé, olé Tá voltando, tá voltando Quero vir me pegar agora, parceiro Nossa, o cara tá vindo com tudo atrás de mim, mano Sai fora, maluco, sai fora que você não vai me pegar, não Eu tô na cola, porra Preciso de ajuda Nossa senhora Bati no Fiat 500 O cara não para de vir atrás, mano Ih, atolei, já era Agora não me pega mais Agora aqui ele não me pega Cadê o cara? Cadê o cara? Deixa eu até desligar esse rádio aqui, maluco Desliguei o rádio aqui Já era Demo fuga, galera É nóis, mano Merece 5 mil likes esse vídeo, hein, parça Acabamos com o carro O carro tá todo quebrado Mas nós conseguimos dar fuga nesses malucos aí Esse policial safado aí Achou que ia ganhar de nós Mas o bagulho foi mais embaixo O bagulho foi insano, meu parça É isso aí mesmo Vamos que vamos Deixa eu esconder aqui, mano Peraí, tem que achar um lugar pra esconder meu carro Deixa eu esconder ele aqui, ó Deixar ele aqui na mocosa Deixar na migué aqui, ó Ninguém vai pegar, maluco Deixar ele aqui na migué aqui, ó Pronto Já era Manos Espero que vocês tenham curtido Explode o like Se inscreve no canal Tamo junto